Por muito tempo procurei Pra minha vida uma razão Até que um dia encontrei A dona do meu coração Um rosto lindo de menina Com traços fortes de mulher Seu jeito meigo me fascina Sem você não sei mais viver Foi numa noite de verão Quando cruzei o seu olhar Vi em seus lindos olhos negros O brilho claro do luar Sente meu corpo estremecer Quando seus lábios eu toquei Enlouquecido de paixão Meu coração te entreguei Será pra sempre em minha vida Tudo aquilo que sonhei Você é dona dos meus dias Com quem eu sempre viverei Sem você não tem mais sentido Não consigo imaginar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol, o meu destino E pra sempre irei te amar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol, o meu destino E pra sempre irei te amar Foi numa noite de verão Quando cruzei o seu olhar Vi em seus lindos olhos negros O brilho claro do luar Sente meu corpo estremecer Quando seus lábios eu toquei Enlouquecido de paixão Escureceu minha visão Meu coração te entreguei Será pra sempre em minha vida Tudo aquilo que sonhei Você é dona dos meus dias Com quem eu sempre viverei Sem você não tem mais sentido Não consigo imaginar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol, o meu destino E pra sempre irei te amar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol, o meu destino E pra sempre irei te amar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol, o meu destino E pra sempre irei te amar Me promete amor sincero Uma vida inteira Que com você o meu inverno Vira primavera Vive me jurando estar apaixonado Cometeu o mundo e nunca me deu nada Você não cumpre nada Que se eu seguir o seu caminho Eu chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo Desse doce mel Na mentira das palavras Entro no seu jogo Procurando água Só encontro fogo Me queimo nesse fogo Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emoção me choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Ah Eu sinto que respiro Mentes estão bem E parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes estão bem Que até chega a imaginar Que não quer me enganar Que me ama Que me ama De verdade Você mente Tão bem Tô fora de homem mentiroso Não é? Não, não presta não O homem tem que ser verdadeiro Não precisa mentir A honestidade tem que vir do ser humano Ele tem que ser honesto Por natureza E outra coisa é o santinho Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Eu vou me declarar Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar de vez Na minha vida Perto dos meus olhos E do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia Toda noite O meu sonho É você Eu te amo É paixão Que não tem fim Dou a vida Por um beijo Quero ter Você pra mim Dou a vida Por um beijo Quero ter Você pra mim Tire seus olhos Dos meus Eu não quero Me apaixonar Ficou em mim Um adeus Que deixou Esse medo De amar Eu já amei Uma vez E senti A força De uma paixão A gente Às vezes Se entrega Demais Esquece De ouvir A razão Não Olha assim Não Você é Linda Demais Tem tudo Aquilo Que o homem Procura Em uma Mulher Não Olha assim Não Porque até Sou capaz De atender Esse meu coração Que só diz Que te quer Eu já amei Uma vez E sentir A força De uma Paixão A gente Às vezes Se entrega Demais Esquece De ouvir A razão Não Olha assim Não Você é Linda Demais Tem tudo Aquilo Que o homem Procura Em uma Mulher Não Olha assim Não Porque até Sou capaz De atender Esse meu coração E só diz Que te quer Hoje cedo Eu chorei Acordei Com você Na cabeça Não Peça Pra que Eu te esqueça Pois Tudo No mundo Me lembra Você Hoje cedo Tocou A canção Que você Mais Usava Parece Que você Estava Comigo E por isso Eu liguei Pra você Eu tentei Eu lutei Fiz o possível Mas viver Sem você É impossível Eu tentei Eu busquei Outra saída Mais o que fazer Se só dá você Na minha vida Mais o que fazer Se só dá você Na minha vida Um beijo Um beijo pra fazer A roçada Tá no meu paladar Tá no meu olhar Olhando Seu amor Meu amor Fica latejando Em mim Tá no meu coração Na luz O luar Doando Foi me entregando Esse mês Me pegou Nunca foi Tão bom Assim Quando não Tô legal Se estou mal Eu te chamo Quando me sinto Em paz Eu te amo Te amo Tô afim De ficar com você Mais uns 200 anos Venha cá Menina Vem dizer Que me ama Na vida Na morte Na dor E na cama O meu corpo Precisa do seu E a minha alma Te chama Ah, eu adoro Amar você Como eu te quero Eu jamais quis Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz feliz O amor Que existe Entre nós Dois É tudo Que eu sonhei Pra mim É mais Do que Paixão É mais Do que Prazer Amor Que não Tem Fim Amor Que não Tem Fim Amor Que não Tem Fim É menina Emoção demais Nesse coraçãozinho É Alô Mausix Você da performance Te amar Foi um erro Foi um erro Te amar Mas eu erro Outra vez Se acaso Precisar Por você Não me arrependo Das loucuras Que eu já fiz Por você Estou sofrendo Mas te amar Me faz feliz O amor É um laço Aperto Muito perto Tiro certo Esperando Alguém Cair Iludir Se ferir Seu amor É desse jeito Mãe Safado E gostoso De mais O amor É um prato Quente Atraente Envolvente Mas a gente Se servir Engolir Repetir Seu amor É um jeito Bom De viver Eu não vou Te esquecer Nunca mais Te amar Foi um erro Foi um erro Te amar Mas eu erro Outra vez Se acaso Precisar Por você Não me arrependo Das loucuras Que eu já fiz Por você Estou sofrendo Mas te amar Me faz Feliz O amor É um laço Aperto Muito perto Tiro certo Esperando Alguém Cair Iludir Se ferir Seu amor É desse jeito Mãe Safado E gostoso De mais O amor É um prato Quente Abraente Envolvente Mas a gente Se servir Engolir Repetir Seu amor É um jeito Bom De viver Eu não vou Te esquecer Nunca mais Jonas Jonas Somos Palmeirense Jonas O amor É um laço Aperto Muito perto Tiro certo Esperando Alguém Cair Iludir Se ferir Seu amor É desse jeito Manhoso Safado E gostoso De mais O amor É um prato Quente Atraente Envolvente Mas a gente Se servir Engolir Repetir Seu amor É um jeito Bom De viver Eu não vou Te esquecer Nunca mais Seu amor É um jeito Bom De viver Eu não vou Te esquecer Nunca mais Seu amor É um jeito Bom De viver Eu não vou Te esquecer Nunca mais Coisa boa Menino Ô moda boa Hein Maiara Essa música A gente tinha que gravar ela Eu acho É tomar uma água Beijo papai Um beijo Lina A gente A gente Aima vocês Cheguei atrasado Pro encontro Do amor Com alguém Com alguém que eu queria Tanto conhecer O tempo andou mais depressa Que eu Em questão de minutos Eu perdi você Feito um louco em meu carro Rodei a cidade Pra ver se encontrava você por aí De repente eu entrei em um lugar qualquer E por coincidência você tava ali Já pensou que ia azar menino? Que ia azar Fiquei te olhando enquanto você dançava Você me flertando enquanto ele te abraçava E eu nesse impasse morrendo de desejo Sem poder fazer nada Ali parado tomando uma cerveja Eu e a tristeza dividimos a mesa Enquanto eu sofri entre uma dose e outra O cara só te beijava No meu desespero entre o ciúme e a raiva Feito um palhaço que levou um fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Marcou o encontro Quando chegou lá tava era outra pessoa, irmã Que azar Eu não tô contando, eu saí chorando Eu tenho coração mole pra essas coisas Fiquei te olhando enquanto você dançava Você me flertando enquanto ele te abraçava E eu nesse impasse morrendo de desejo Sem poder fazer nada Ali parado tomando uma cerveja Eu e a tristeza dividimos a mesa Enquanto eu sofri entre uma dose e outra O cara só te beijava No meu desespero entre o ciúme e a raiva Feito um palhaço que levou um fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Entrei no carro e fui embora Ali parado tomando uma cerveja Eu e a tristeza dividimos a mesa Enquanto eu sofri entre uma dose e outra O cara só te beijava No meu desespero entre o ciúme e a raiva Feito um palhaço que levou um fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Pode mais 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 Ou hani Pode mais Pode mais Pode mais Uh... Já sei que o final é sempre igual Nunca é tarde pra descobrir um amor De verdade alguém assim como eu sou Esse meu amor virá com tanta luz Quando amanhecer Só vai trazer meu anjo a sua Vai, foi demais Não quero gostar de ninguém Já sei o final Eu só me dou o mal Dou, só me dou Pra quem nunca gosta de mim Já sei o final É sempre igual Nunca é tarde pra descobrir um amor De verdade alguém assim como eu sou Esse meu amor virá com tanta luz Quando amanhecer Me ensinando a viver Nunca é tarde pra descobrir um amor Que verdade alguém assim como eu sou Esse meu amor virá com tanta luz Quando amanhecer Só vai trazer Meu anjo azul 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 Demorei outro dia pra chegar até aqui Me apaixonei dezesseis vezes e não vi Tomei vinte e quatro litros de uísque e não caí Matei trinta e duas pombas Duvido do meu carrinho morri Atropelei quarenta cobre e não senti Parei quarenta e cinco vezes pra fazer xixi Me multaram cinquenta e seis vezes e eu ri Fiquei com sessenta e quatro quilos e emagreci Errei setenta e duas vezes o caminho e dei conta de chegar até aqui Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembra que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade Oh delícia Pra mim é você Já tá com medo né Pensa em mim Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Pensa numa carne gente Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim E hoje eu vim te procurar A saudade era demais Vem falar do meu amor Timidez Deixei pra trás Quero te Tá boa a carne, mano? Foi a beleza Sobrou muito sem você Coração É que carne foi, hein? Jamais caçados, bebê quer Parabéns Saiu assim Na minha vida Olha só que coisa boa Ele já chega com tudo montado Sozinho sem você Não tem saída Por quê? Por quê? Porque você não quer saber Do meu amor Por quê? Canta aí, irmã Diga Se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui mulher pra você Diga Diga Que tudo não passou de um sonho Se o amor que te proponho É pouco pra te convencer Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde Tenho ódio E morro de amor por ela Um beijo Léo Um beijo Poliana Um beijo Zé Um beijo Virgina Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando entre tapas e beijos Eu sou dela, ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio lá fora Ela chama pra trás Vem! Entre tapas e beijos É onde é desejo É sonho É ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Só boca a loucura E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Eita! Vibe boa essa, Maraísa! Oh, delícia! Olha essa carne, gente! Oh! Já mudou a cor dos seus cabelos Nem me fala dos seus sonhos Não me conta mais segredos Não divide mais seus medos Nem ao menos diz boa noite Nem me chama pra deitar Tenho as vezes que pedir um beijo Controlar os meus desejos Esperar por um abraço Pra curar o meu cansaço E um carinho no meu rosto Nem sei quanto tempo faz Vejo o nosso amor se afastando E entre nós ficou morando Essa saudade Estou sentindo que aos poucos você Vai me perder Vai me perder Não importa quem foi Se eu errei Quem errou Se foi medo de amar Se foi culpa do amor Vê se volta pra mim Porque a vida assim Já virou solidão Foram sonhos demais Tantas noites iguais E eu querendo te amar Sem poder te tocar Vê se volta pra mim Não te quero assim Vendo a nossa paixão Fugir do coração Tenho as vezes que pedir um beijo Controlar os meus desejos Esperar por um abraço Pra curar o meu cansaço E um carinho no meu rosto Nem sei quanto tempo faz Vejo o nosso amor se afastando E entre nós ficou morando Essa saudade Estou sentindo que aos poucos você Vai me perder Vai me perder Não importa quem foi Se eu errei Quem errou Se foi medo de amar Se foi culpa do amor Vê se volta pra mim Porque a vida assim Já virou solidão Foram sonhos demais Tantas noites iguais Eu querendo te amar Sem poder te tocar Vê se volta pra mim Não te quero assim Vendo a nossa paixão Fugir do coração Fugir do coração Fugir do coração Não importa quem foi Se eu errei Quem errou Se foi medo de amar Se foi culpa do amor Vê se volta pra mim Porque a vida assim Porque a vida assim Já virou solidão Foram sonhos demais Tantas noites iguais Eu querendo te amar Sem poder te tocar Vê se volta pra mim Vê se volta pra mim Não te quero assim Vendo a nossa paixão Fugir do coração Fugir do coração Fugir do coração Fugir do coração Lindo demais Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar Esse seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim É por você Que canto Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não Teria nenhuma razão Pra viver É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Mas Seu amor É por você Que canto É por você É por você Que canto Quando o amor Quando o amor acontece é desse jeito Não tem explicação E o amor é o seguinte Maraíza Eu acho que é um encontro de almas Eu não sei Eu não sei De onde vem Esse amor Que chega e domina Viva a luz Pra brilhar Nesse olhar Que o meu ilumina Vou Flutuando na paixão Não Não sei onde vou chegar Quem Será essa Ilusão Que eu vivo a buscar Diz pra mim Se é você Esse Alguém Que eu tanto quero Eu preciso Descobrir Se é você Meu doce Mistério Diz pra mim Se é você Esse Alguém Que eu tanto quero Eu preciso Descobrir Se é você Meu doce Mistério De amor Eita É você Meu doce Mistério Será que eu viro uma pinga agora? Ah não pode né É só água né É só caixão É só É água É chá Ah não tem pinga aqui Esqueceu Ai credo Muita paixão não é? A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo Sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim Eita paixão Eita paixão Parece um sonho Parece um sonho Veja em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Que o amor já fez Meu silêncio Quer dizer Pra você Mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos Fazemos amor Maravilhosa Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente Em que a gente foi feliz Em que a gente foi feliz Essa noite eu sou Um homem Um homem mais feliz Um homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio Quer dizer Pra você Mais uma vez Como eu te amo Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente foi feliz Mais uma vez Oh, beleza Oh, beleza No fundo Você gosta De me tirar a paz Se faz de inocente Mas tudo bem Te quero do meu lado O que eu sei Não tem sentido Me ver Sem teu amor Sempre te levo Comigo Aonde eu vou Sempre que eu respiro É por você Te amar Me faz sofrer Baby Hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento Te esquecer Fico louco Pra te ver Baby Não consigo Me livrar De tanto amor Você me deixa triste O que fazer Se a solidão Insiste Em me fazer lembrar Não preciso De mais nada De mais ninguém Se você Está comigo Tudo bem Não tem sentido Viver sem teu amor Sempre te levo Comigo Aonde eu vou Sempre que eu respiro É por você E te amar Me faz sofrer Baby Hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento Te esquecer Fico louco Pra te ver Te ver E não consigo Me livrar De tanto amor Isso não é certo Mas te aceito Assim porque Estou num deserto Sem saber pra onde ir Eu só quero Eu só quero É ser feliz Sempre que eu Respiro É por você E te amar Me faz sofrer Baby Hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento Te esquecer Fico louco Pra te ver Baby Não consigo Me livrar De tanto amor Esquecer Esquecer O seu amor Bele Hoje eu vivo Sufocado em minha dor Esquecer O seu amor Bele 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 Não consigo Esquecer O seu amor Sempre que eu Respiro É por você E te amar Me faz sofrer Bele Hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento Te esquecer Fico louco Pra te ver Bele Não consigo Me livrar De tanto amor Essa é muito boa Sozinho mais uma noite Você na cabeça Eu só penso em nós Qualquer prazer Por aí Se não for Com você Não serve Por prazer Por prazer Se não for Com você Audiojungle 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 Moria Janko Moria Janko Moria Janko Audio Jungle Moria Janko 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 Moria Janko